Hoje viemos conhecer uma das maiores pistas de skate do Japão, se ela não for a maior, com certeza é uma das maiores, porque ela é muito grande. Pelo que eu vi das fotos, dessa pista é muito da hora, vamos fazer o review da pista pra vocês hoje, vamos falar se ela é boa ou não. E o Nico, ele tá muito ansioso pra andar, ele nunca viu a pista, ele tá aqui com a perninha tremendo, querendo andar, querendo andar. A gente vai ver como que funciona, tem que pagar pra andar, é um preço baratinho e vamos lá, vamos aproveitar o dia. O nome dessa pista aqui é Matsuzaka Skate Park, Matsuzaka é uma cidade que fica em Mieken, dá mais ou menos umas 3 horas lá de onde a gente mora. Primeira vez que eu venho nessa pista, ela foi inaugurada já tem alguns anos, acho que tem uns 3, 4 anos. Essa pista aqui parece ser muito legal, a seleção olímpica do Canadá, eles ficaram aqui quase um mês treinando antes das olimpíadas e vamos ver se a pista realmente é boa. Aqui estão os valores, para adultos é 300 ienes e para as crianças do tamanho do Nico, são só 100 ienes, que a gente fala que é riacoem. Quem for vir aqui na pista tem que fazer o cadastro aqui, tem que entrar no site por esse fiaro todo, aí a tiazinha vai auxiliar aqui. Depois que fizer o cadastro a gente pode andar na pista, aí tem que pagar e depois pode andar. Olha que legal esse espaço, aqui é onde o pessoal deixa as coisas nos armários aqui ó, olha os banquinhos, que tamanho. Será que alguém consegue dar um olho com esse banquinho ali? Olha o tamanho desse bowl. Esse bowl é muito grande. Nossa, é insano né Nhi? É, só profissional consegue. Só profissional? É. Um dia você vai andar aqui? Tem essa parte aqui ó, que é de coping block, não me parece que muita gente sabe andar nele, não sei se ele foi construído direitinho, mas tem pouca vela, geralmente o pessoal que sabe andar dá muita manobra. Rapaz, esse bowl aqui é grande hein, da hora. Eu como um bom estriteiro eu vou ficar longe dali. De primeira hein, vamos ver. Essa sessãozinha aqui é legal ó, pras crianças e pra dar slap também ó. Aqui ó, os caras fizeram de propósito pra usar como slap e manual. Eu gostei do manualzinho, não sei muito slap. Aqui ó, os caras fizeram de propósito pra usar como slap. Meu Deus! Quase que eu fui dessa pra melhor. Eu sempre quero acertar melhor, chega de manual. Depois desse rola aí, meu Deus do céu, quase que eu fui pro espaço. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre faz. Comer a cadeira. Comer a cadeira? Ô Zé Coquinha, meu Deus do céu. Prazer, alguma coisa pra comer. O que a gente trouxe hoje? Um Pringles. Muito bom. Uma água. O papai quer água. Água. Tá geladinha. Água. E o suco, que é o meu esse. E esse é o do meu pai. E o que mais tem aí dentro? Tem o meu pãozinho de melão. Hum, esse pão de melão. Galera, esse pão de melão aqui é muito bom. E um pão de queijo. Ai, pequenininho. Ah, vamos comer. Estou com fome. O que é isso? De prima. Que isso? De prima, que isso? Olha a largura. Mostra, põe seu skate ali, ó. Pro pessoal ver. Nossa, de prima. Galera, é maior do que o skate do Nico. Eu falei pra ele, eu acho que você consegue. Ele veio, tentou um, só jogou o skate. Do nada, já veio e deu o alão. Eu dei o alão e eu vim aqui. Rapaz, o papai não tava esperando que você acertar tão fácil assim. Toca, muito bem. Parabéns, lindão. Eu nunca consegui fazer isso. Que da hora, lindinho. Que da largura dessa. Parabéns. Uhul. Pra quem gostou desse alão, nessa extensão, deixa 50 mil likes. Ha ha, aí sim. Muito bom, parabéns, lindinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o resto da pista. E pra começar, eu vou mostrar esse corrimão aqui, ó. Na verdade, são dois. Não sei o que que passa na cabeça dos japas, mas eles constroem esse tipo de obstáculo aqui, ó. Que provavelmente cinco pessoas andaram nesse obstáculo aqui e só. Fazer o que, né? Nossa, esse obstáculo é mó ruim, né? Oi? Esse obstáculo, esse corrimão aí é mó ruim, né? Nossa, demais. Só pra gastar espaço, só. Olha isso, olha isso. Vem cá. Quando você manda aqui, aqui é muito alto. Aí quando você manda, vem assim, vem assim. Depois sobe, sobe, sobe. Aí depois desce, em novo. E perde o equilíbrio. Tem coragem, Zé Coquinha? Não, perde o equilíbrio. Meu Deus do céu. Quem que criou esse corrimão? Vai saber. Tem essas bordinhas aqui, ó. Em volta da pista. Como o concreto não é bom, então as bordas... Meu, isso daqui, sei lá por que construí isso daqui. Olha a encurvatura da borda. Impossível de andar um negócio desse aqui, ó. Mas tá bom, né? Tem essa pirâmide aqui. Pirâmide mal feita também? Também mal feita. Essa aqui, então, é muito grande. Ela é mais ou menos da minha altura, assim, ó. E ela é muito inclinada. Então... Dá pra ficar mais caro aqui, ó. Vou cair. Não, com medo. Vou cair. Vou cair aí atrás. Tem essa bordinha aqui. Essa bordinha parece escorregar bem. Essa daqui? E é legal que dá pra dar umas manobras e... Rampar. Dá pra dropar aqui. Mandar umas manobras de caixote aqui. E passar lá pro outro lado. É, né? Olha que tudo feio aqui, ó. Boa, Zé Coquinho. Essa máscara é o que me deu mais medo, ó. De palhaço e essa. Nossa, essa aqui parece você, Zé Coquinho, ó. Quem? Essa? É, ué. Igualzinho você. Tem esse caixote aqui, que é meio que um manual. Desce, desce. Ó, Zé Coquinho, ó. Vai, Zé Coquinho. Quase caiu. Do lado aqui tem essa bordinha aqui, ó. Pintada. Essa aqui escorrega, hein? Essa escorrega demais. Essa escorrega. Essa daqui e aquela outra ali, ó. E essa outra aqui. Só que como é muito pequeno, só dá pra dar os slaps. O Nico tava tentando dar uns rock de front aqui, ele quase acertou. Aqui tem a parte de street, o ferro no chão. Um caixote que parece ser bom. Tem uma cantoneira legal nele. E essa parte aqui, que eles meio que quiseram construir algo parecido com o street league. Só que a dimensão dos obstáculos são meio esquisitos. Muita coisa é muito baixo. Tem coisa que é muito alta, igual aquele corrimão ali no meio, ó. Aquele corrimão ali no meio, ele vem pra cima da minha cintura. Então, se você der a manobra ali e errar, já era. Ali não tem boi. Ali é machucado na certa. Esse corrimão aqui, ó. Fica na minha cintura. Então, se você errar a manobra aqui, ou você tem que estar com muita velocidade pra não cair no meio do corrimão. Mas se você vier com pouca velocidade, isso daqui é machucado na certa. Olhando daqui assim, ó. Parece que tem bastante espaço pra pegar velocidade. Na verdade, essa rampa aqui, o final dela aqui dá muito tranco. Aqui dá muito tranco assim, ó. Você acaba perdendo um pouco de equilíbrio, um pouco de velocidade. Então, você tem que estar com o skate muito no pé pra conseguir andar nesse corrimão aqui. Tem o gapzinho aqui que o Nico deu o olho. Esse gapzinho é legal. Essas rampas aqui, elas são mal feitas. Elas são muito rápidas. Então, dá pra andar. Mas só que tem que ter muita base de rampa. Aquele corrimão é baixo. Aquele ali é menor ainda. O palco é baixinho também. O palco é legal. É um espaço bem grande. Na minha opinião, mal utilizado. Os obstáculos não foram feitos corretamente. Eu encontrei um obstáculo que eu tenho certeza que ninguém nunca andou. Vamos ver se eu consigo acertar a manobra. De primeira, Ani? De primeira. Só que tem 10 tentativas, porque essa vai ser muito difícil que eu sei. Tá bom, vai. Porque ninguém andou, né? Nunca. Ai. Volta a velocidade. Quase. Quase, quase. Só isso. Agora, hein? Agora. Não vou ter 10 tentativas, não. Essa é a última, porque eu vou acertar, hein? Agora, galera. Se ele acertar, vocês deixam um comentário de novo. Vai, papai. Vai agora, hein? Tá, vai. Pode ir. Acertei. Falei que é ele acertar. Toca. Arigato. Bom, agora eu vou falar pra vocês qual que é a minha nota da pista. De 1 a 10 é 3,5. Eu, particularmente, não gastaria o meu tempo vindo aqui. Pra conhecer, muito legal. Nota 10 pra conhecer, mas pra vir sempre, não é o lugar que eu viria. E a sua nota? A minha nota é 8,5. Gostou tanto assim? Gostei. Pro Nico é bom aqui. Essa pista é muito grande. Essa pista tem um monte de obstáculos que eu consigo andar. E é muito legal. Então, eu vou dar uma nota de 8,5. Uma coisa muito importante dessa pista, o chão é bem inconsistente. Tem muita ondulação. E não é um chão bom. Pode ver que a pista tá toda rachada. Se fosse um concreto muito bem feito, não ia ter nada de rachadura. Mas, infelizmente, as coisas são assim. Nem tudo é perfeito. É um bom lugar pra muita criança aprender a andar de skate. Não é um lugar que eu gastaria meu tempo. O Nico gostou de vir. Eu também gostei. Mas não é um lugar que eu venho sempre. Certo? Então, deixe o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E... Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça judgmentzinho. Yeah! E aí